O roteiro do Café do Vinho do município do Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, integra uma região montanhosa e de clima ameno, convidativa a desfrutar de belos passeios e a saborear a diversificada gastronomia local com marcante influência italiana. Você vai se encantar com a história deste lugar acolhedor, que oferece possibilidades de imersão na natureza, na arte e na cultura local. Venha conhecer e se deliciar com os sabores e as experiências turísticas da Rota do Café e do Vinho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto